Tribunal de Justiça de Rondônia se destaca em avaliação de transparência internacional. O relatório do Programa de Integridade nos Estados Brasileiros da Transparência Internacional Brasil destaca, dentre os aspectos avaliados, que o Estado de Rondônia ultrapassou a média geral quando o assunto é poder judiciário, polícia civil e tribunal de contas. O juiz, secretário-geral do Tribunal de Justiça, disse que esse resultado abrange também outras instituições de Rondônia que atuaram com a maior transparência possível. Embora não constitua propriamente uma surpresa, é com alegria que o Tribunal de Justiça de Rondônia recebeu o relatório da transparência internacional a respeito de um programa ainda piloto, mas que foi desenvolvido com os estados de Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rondônia e Santa Catarina. O Estado de Rondônia, de modo geral, foi muito bem avaliado, sobretudo Tribunal de Contas, Polícia Civil, nesse quesito relacionado ao combate à corrupção e, da mesma forma, o Tribunal de Justiça. Esse programa consistiu em uma avaliação de instrumentos, leis, políticas de integridade, de transparência e combate à corrupção existentes nos estados. O juiz destacou que o Tribunal de Rondônia ficou acima da média, se comparado a outros tribunais do Brasil. O que é muito positivo é verificar que o Tribunal de Justiça de Rondônia, quando comparado aos estados que constituíram ou que fizeram parte dessa amostra, está 10 pontos percentual acima da média dos demais tribunais. Então, é com muita alegria que a gente verifica que estamos no caminho certo. Que maravilha, né, gente? Parabéns aí a todos do Tribunal de Justiça, ao doutor Marcos Alagur, que está na presidência do TJ, e aos juízes, aos desembargadores e aos funcionários todos, porque não funciona um Tribunal de Justiça só com os seus magistrados. Precisa dos servidores, que têm o papel da mais alta importância e da mais alta relevância. Parabéns a todos. Como eu sempre digo, o nosso TJ é um orgulho para a Rondônia.